Ah, não, 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 você é muito feio, eu sou horrível, não, 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 eu não sou horrível não, garotas, por que vocês estão rindo de mim? Porque você tem uma cara redonda, parece um, um, um tatuinho, dá a boca garota, eu fiquei brava, socorro, caraca mané, o, o Spoderman, ele realmente é muito feio, Mas galera, nada justifica o bullying que ele tava sofrendo pelas mulheres, tadinho, ah galera, até eu tô ficando chateado, coitado dele, ele não fez nada de errado pra ninguém, o que que ele fez? Por isso que eu não gosto de bullying, galera, você não pode fazer isso, você não pode ficar zoando seus amigos, não pode ficar zoando as pessoas só por alguma característica física dela, tá ligado? Pelo menos, até pode, desde que a pessoa aceite, né, mas a partir do momento em que isso tá ofendendo e tá deixando a pessoa depressiva e a pessoa retraída, você não pode fazer isso, tá entendendo? Eu acho que zoar alguém é super saudável, galera, eu zoava geral, tinha gente que me zoava também, você pode zoar a todos que vocês quiserem, desde que seja mútuo, né, uma relação de amigos e tal, uma coisa que não vai ferir os sentimentos de outra pessoa, né galera? Então é isso, essa fica a mensagem de hoje pra vocês, já vai deixando seu joinha e bora ver aí o sofrimento do Spiderman, tadinho, que... Ai, tadinho, tá ligado... Aí, Spiderman! Calma, cara, eu quero te ajudar, volta aqui! Não, eu não vou te bater, não, cara! Não vai me fazer bullying, não, socorro, bullying, não! Eu não vou fazer bullying com você, não, eu só quero te ajudar, Spiderman, volta aqui! Caramba, perseguição, perseguição! Galera, o Spiderman ficou com medo do Homem-Aranha, achando que ele ia fazer bullying com ele! Volta aqui, Spiderman! Não, 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 não monto nada! Eu vou te salvar, cara, relaxa, eu não quero, eu não quero te machucar! Volta aqui! Cara, eu não vou te machucar, cara, eu só quero tentar te ajudar! Volta aqui, Spiderman! Eu não tô conseguindo! Nossa, ele tá manobrando muito de moto, ele bateu! Calma, Spiderman! Calma, Spiderman, não fica assim, cara! Levanta, calma, vou ter que fazer uma massagem cardíaca nele! Ah, então o Homem-Aranha não vai me zoar! Eu não vou te zoar, cara, eu tô te falando, eu só tô tentando te ajudar e você tá aí, maluco! Aqui! Levanta, cara! Obrigado, Homem-Aranha! As mulheres ficam tirando sal de mim por causa da minha voz e porque eu não sou simétrico! Ah, mas é normal, cara! Meu shape é todo bugado! Nem todo mundo é simétrico, cara! Eu também, se você olhar pra mim, quero dizer... Você tem umas partes maiores que as outras? Tipo, o teu peito? O teu braço? Então, normalmente o meu braço direito é maior do que o esquerdo, porque... Pelo menos isso a gente parece, eu acho que a gente é parecido, né? É, eu uso direito pra tudo, né? Ah, entendi! Ah, é, mas olha só... Exato! Mas olha só, Spider-Man! Você não precisa ficar chateado com aquelas mulheres rindo de você, cara! Você vai arrumar meu menino aqui, gosta de você da forma que você é, sem todo cagado! Mas eu poderia evoluir, o que... Hã? Mas, pô, pro braço ficar maior que o outro é bom você praticar os seus exercícios diários unilateralmente! Um dia você faz os seus exercícios com um, outro dia você faz com a outra! Tá, 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 mas olha só, hoje eu vim aqui só pra te ajudar, Spider-Man! Eu sei que é ruim ser feio, eu também já fui feio, então o que a gente pode fazer? Eu vou tentar achar um antídoto da... Aparência pra você! Ah! Yes! Poderia ser uma injeção também, né? Uhul! E aí eu vou te aplicar esse antídoto, e aí você vai ficar bonitão! Yes! Gostei, Homem-Aranha! Você pode me aplicar? Posso, mas primeiro a gente vai ter que ir atrás desse antídoto que fica lá nos laboratórios de Humane! Vai, vai na frente que eu vou atrás! Meu Deus do céu! Entra aqui junto comigo, vem na garupa, vem na garupa que é mais jogo! Galera, o Homem-Aranha agora vai deixar o Spider-Man bonitão pra ele tentar conquistar as gatinhas! Será que isso vai dar certo? Fica no vídeo até o fim pra conferir, né? E já vai deixando o like! E agora bora ver o que esses dois feiosos vão fazer! Galera, eles estão chegando aqui nos laboratórios de Humane! E, mano, é muito perigoso invadir um laboratório secreto desse! Porque eles fazem vários experimentos super loucos aqui dentro! Bora ver o que eles vão conseguir arrumar aqui! E se esse antídoto vai funcionar! Aqui! Só vem! Vem, vem, Spider-Man! Pera aí! Eu tô... Eu, Homem-Aranha! Eu tenho problema de suar muito no bumbum! E daí tá colado meu bumbum aqui! Desce aí, Spider-Man! Calma, rapaz, aqui! Seu marginal! Ah, legal! Olha, só desci, a gente chegou! Olha, olha, cuidado, cuidado! Os cientistas estão ali! E eles estão com máscara! Então, seu Jorian, a poção do antídoto da aparência tá lá dentro da caixa-mestra! Caixa-mestra! Caixa-mestra, rapaz! A gente vai ter que achar essa caixa-mestra! A gente tem que passar por trás deles! Vem cá, vem cá, vem cá! Sim, 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 sim! Caramba, que investigação louca! Aqui! Olha só, cuidado! Vai, vai, vai! Cuidado, 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 cuidado! Cuidado, cuidado! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eles não podem perceber a gente aqui! Eles não podem perceber a gente aqui! Abaixa, abaixa! Ai, caramba! Ai, caramba! Vai! Eita! Caraca! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Não viram, não viram, não viram! Não viram, não viram! Nossa, graças a Deus, velho! Ah, nossa, conseguimos! Nossa, não entramos! Agora foi por pouco que a gente conseguiu entrar aqui sem ninguém ver! Agora, Homem-Aranha, a gente tem que com muita calma Encontrar esse antídoto Sim, o antídoto deve estar aqui em algum lugar Nessa caixa aqui? Deve ser as caixas mestras Eu acho que a caixa mestra é essa daqui Será que eu consigo... O que que tá acontecendo? Cadê você? Meu Deus Spiderman, vem até aqui Eu acho que a caixa mestra Me levou pra um lugar diferente Eu também, Homem-Aranha Que lugar é esse? Deve ser aqui que está o antídoto Olha, o líquido do antídoto Ai meu Deus, cuidado pra você não cair Senão você vai ficar mais bonito ainda Sim, você que tem que cair aí dentro Não, não, eu acho melhor eu não cair Ah, é? Não, 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 não Vai! Caraca Será que vai dar certo? Ele vai ficar bonitão? Ih, rapaz Deu certo! Homem-Aranha, eu virei o Homem-Aranha Mas peraí, meu avô sou de nua mesmo Não tem problema, cara A voz é o que menos importa É só você não falar Ah, mas eu sou bonito já Não vai dar nada não Será? Não deu nada não Tá, agora a gente vai ter que tentar Arrumar uma namorada pra tu Pra ver se o antídoto deu certo Yeah! Uhul! Yeah! Vambora, vamos procurar uma novinha Uhul! Será que isso vai dar certo, pessoal? Tão fácil assim? Ah, Spiderman Tem uma mulher ali, ó Tenta chegar nela Tenta chegar nela Chega nela e fala assim É... Começa a dançar nela Mas toma cuidado Porque pode brotar um cara no meio Tá bom Tu encor... Mostra tua dança Ele pareceu o bote do CS Vai, 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 vai Cuidado Oxi, tá apontando pra ela? Será que ele tá... Galera Será que isso vai dar certo? O que ele tá fazendo? Ei, você aí! Eu te chamo pra dançar É isso aí, novinha Vamos botar o copo pra mexer Opa! Opa! Eu acabei caindo aí, ó Eu quero saber se você que é meu Um beijo meu Um beijo seu E a gatinha tá de bobeira aí? Hein, bebê? Ai, eu tô Me dá um beijo Oh, bebê, foi fácil Com certeza Você botou todo o meu... Caraca, galera É só o cara ser bonito, ele não precisa nem ter jeito Ah, olha só Essa vida é muito injusta Quer saber? É melhor eu terminar esse vídeo aqui de uma vez por todas Eu espero que você tenha se divertido Até a próxima e tchau